Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Nós estamos aí na segunda-feira, olha, hoje já é dia 29, véspera de terminar o mês de novembro, né? E nós estamos começando aí um tempo novo da igreja, né? O tempo do advento, já preparando o nosso Natal. Começamos ontem, primeiro domingo do advento. É um tempo bonito este, é um tempo em que nos faz olhar para o passado, Jesus que nasceu lá em Belém, né? O nascimento do Senhor, acontecimento grande e olhar para o futuro também. Jesus vai voltar, segunda vinda de Jesus, para realmente acabar com toda a maldade e o reino de Deus é que vai se estabelecer por tudo, né? É um reino bonito. E nessa época nós lemos muito o livro do profeta Isaías. Porque Isaías fala muito da vinda de Jesus, fala muito. As profecias dele são muito bonitas. E nós começamos no capítulo 2 de Isaías, hoje, e é o versículo de 1 a 5. Então, aqui começa a visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Então, o que vai acontecer? É uma visão otimista o que ia acontecer para Jerusalém e para Judá. Eu lembro que Jerusalém, naturalmente tem a cidade, mas nós vemos a nova Jerusalém, né? A vinda realmente do céu para nós e nós indo para o céu, né? E aí, então, qual a visão? Nós estávamos vivendo uma época em que os Babilônias estão chegando para acabar com Jerusalém e o tempo. Acontecerá nos últimos tempos, nos últimos tempos, que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e de mirar as colinas. Quer dizer, agora está tudo ruim? Vai chegar o dia em que ele será o centro do mundo, né? Então, lembrando que Jesus é realmente um novo templo de Deus, né? A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão, vamos subir ao monte do Senhor, a casa de Deus, de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Realmente, Jesus é a palavra do Senhor. Então, Jesus é o centro para o qual irá todo mundo. Todo mundo irá se encontrar com Jesus. E ele diz, ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. E se transformarão suas espadas em arados, suas lanças em foices, não pegarão em armas uns com os outros e não mais travarão combate. Vim de todos da casa de Jacó e deixemos-nos guiar pela luz do Senhor. Quer dizer, é uma visão de paz. Nós estamos num mundo de guerra, não é verdade? Veja o que está acontecendo no mundo. Tem muitas guerras por aí. Guerras declaradas, guerras não declaradas, famílias em guerra, a gente numa sociedade em que a gente tem muito sossego, não, né? E aí, então, a gente sonha com um mundo diferente. O mundo em que você tem a paz. Todos nos queramos bem. Hoje estão gastando um dinheirão com bombas. E fazendo bombas. As bombas já dão para destruir o mundo todo. Mas estão fazendo mais, 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 mais. É loucura isso. Por que não gastamos dinheiro para fazer todo mundo estar bem, viver bem, viver em paz, viver com qualidade de vida? Por quê? Essa é a proposta de Deus para nós. Isso vai acontecer? Um dia vai, vai sim. Tenha certeza, vai, vai acontecer mesmo. Jesus vai trazer essa paz. Ele é a nossa paz. Por isso que no dia de Natal, os anjos cantavam, glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens poliamados. Deus nos ama a todos. É que todos nós vivamos em paz. Então, essa visão é bonita de esperança, de um mundo novo, de um mundo em que nós tenhamos paz e vivamos bem. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. E abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM. Amém. Amém. Amém.